O que é que vai rolar aqui agora? O que é que vai rolar aqui agora? Quem é a sexteira? Escolha aí. Não, bate pão ímpar, pão ímpar, pão ímpar. Abicó. Sexteira é carreirinha, pô. Sexteira é carreirinha? Cadê o Felipinho? Vai estelar pro nego? É, Rafa, que vai estelar pra mim aqui. Porra! Porra, carreira! Porra! É, Rafa! Tá pronto? Tô em ordem. Você tá pronto? Tô em ordem. É mesmo? Tô em ordem. Vai ganhar do cara e do seu amigo? É, tamo com o bolo. É mesmo, é? Bora, que eu tô agoniado. Eu vou tirar logo meu boi primeiro. Vai tirar primeiro aí, pão! Ele quer tirar primeiro, pare! Não quero nem jogar moeda. Não quero nem jogar moeda, não? A chaluba já tá apertada, já dá hora. Você veio pra cá pra quê? É. Pra correr boi. E botar no meio da faixa. Quem ganha tem direito à vitória ali na pista, né, pai? É? Pera aí, gente, na moral. Toda aquela música aí, pampa, pros competidores aqui. Venceram. Você quer falar alguma coisa? Determinação é o nome disso. É? Rafa disse que ia pra pá e ia precisar do dinheiro. Vai liso. E o esteira? Primeira vez aí batendo esteira pra Igaragão. Como é que você tá se sentindo? É, é um privilégio. Ok? Batendo esteira pra essa pela negra aqui, sou fã. É, só gratidão mesmo. Ganhei o X1. Faturaram agora mil reais aí. E parabéns aí pelo triunfo de vocês, tá bom? Até o próximo X1. Agora, é, quem ganha desafia? Quem ganha desafia? Quero Rabicó agora o próximo. Tchau. 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 Obrigado.